O grande problema é se índice começar a ganhar abertura de novo no 105, 185, aí o dólar vai começar a cair de novo. Mas nas últimas semanas não está correspondendo, né, pelo que eu estou vendo. Vamos zerar a operação aqui no 5,5 e esperar o dólar cair um pouquinho? Já saiu no gain, é só ter paciência. Isso, eu costumo dizer, Alexandre, esse mercadinho você tem que substituir contrato por meia hora de paciência. Cada hora que você quiser entrar com um novo contrato, substitui por meia hora de paciência. Só que assim, não é a receita de bolo, né? Às vezes não é a meia hora efetiva de paciência, porque em 10 minutos ele já te cobre. Então aproveita o momento e não hesita, entende mais ou menos? Mas sempre que você pensar em entrar com um novo contrato, analisa o cenário contextual, se está havendo trocação, tem briga, e você entra efetivamente ou não, ou fica levinho. E se entrar, já posiciona um stopzinho em um ponto específico, para que se voltar a perder e a alavancagem do saldo líquido ficar negativa, você estopa parcialzinha, vai ficar negativo sim, mas vai ficar com um, né? E aí você está dentro do gerenciamento do teu controle de risco. Agora, se você está com 10 contratos na mão, Alê... Dá. Aí, não tem mais... Dá para você ficar com 10 contratos na mão? Dá, mas tua margem tem que ser 50 pau. É, eu tento, né, amor? Vamos relativizar de novo, entenda. Um contrato e dois é a mesma coisa que 10 e 20, o que muda a exponencialidade financeira. Agora, você ficar com 10 contratos na mão, com 3 mil de margem, é compatível? Não. 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 Não.